Vamos fazer a costura dessa blusa que engola lastex. Eu vou usar 1,30m de crepe airflow e vou separar aqui 65cm, que é o comprimento que eu quero a minha peça. Eu indico que você faça ela com 70cm, de 70 a 80cm, para ficar mais compridinho para você pôr para dentro da calça. Aí eu dobrei da forma que eu mostrei e posicionei a blusinha, que a gente vai usar como base. Essa blusinha fica boa para mim, então por isso que eu sempre uso ela. Vou posicionar aqui de uma forma que já vai ficar com 2cm mais alto aqui no ombro. A gente corta com a base das costas. Aí com ela bem dobradinha, tudo direitinho, eu vou marcar aqui 4 dedinhos e vou sinalizar aqui com o giz. Vou dar uma margem de 1 dedinho, uns 2cm. Aí eu faço esse contorno e na parte de baixo eu venho fazendo ele, abrindo ele um pouquinho mais, para a blusa ficar mais abertinha na parte de baixo. Por causa do bumbum, né? Ela vai ficar em cima do quadril. Aí, nesses 4 dedinhos, eu vou dobrar ela até ele, desse jeito. E eu vou inclinar essa blusa minha. Eu estou fazendo isso porque eu quero o decote mais largo, para eu estar colocando a gola no lastex. E para isso eu não posso abrir lá na parte da barra, porque senão ela fica desengonçada na hora que eu for vestir. Então, por isso que eu estou fazendo isso. Eu vou abrir 7cm aqui, ó. E vou marcar a altura do decote das costas. Nessa parte aí do decote, eu não vou fazer com a mesma largura do decote dessa blusa, porque ela é larga. Então, eu coloco 8cm. O decote da frente também, ele vai ser mais alto. Então, por isso, eu subo aqui 7cm nesse decote. Para ele ficar, assim, bem na altura, assim, do pescoço. Então, na hora que eu colocar o lastex, ele ficar mais, com a blusa, tipo, mais alta, sabe? Então, eu encontro aqui com o ombro. O meu ombro aqui, eu vou deixar 10cm mesmo, porque é a largura do meu ombro normal. Lembrando que eu vou subir 2cm. Vai fazer a quedinha depois. Aí, eu já deixo sinalizado aqui, ó. Mas, se você tiver habilidade, você pode cortar direto. E agora, a gente já vai cortar aqui, ó. Vou cortar aqui também o ombro. Posicionei a fita métrica aqui, para marcar certinho os 10cm. Aí, eu virei o corte desse jeito, para vocês visualizarem aqui, ó. Essa parte da manguinha, eu vou abrir ela bem mesmo, para visualizar aqui a costura. Aí, eu venho passando o giz. Quando o tecido é sem estampa, fica mais fácil para a gente fazer o desenho. Agora, eu venho e faço o corte da cava. E também o corte aqui da lateral. Aqui na barra, eu vou marcar uns 2 dedinhos. E vou subir esses 2 dedinhos. Eu marquei 2 dedinhos, porque aí já está meio desnivelado. Então, não vai fazer diferença, sabe? Mas, você pode retirar aí da lateral 1cm, 1,5cm. E agora, a gente vai fazer a alteração. Essa parte aqui, eu vou retirar 2cm do ombro. Vou prosseguir o corte normalmente. Eu só abri o decote mais. Para a gente estar colocando aí o lastex. E na hora que a gente for vestir, ele ficar sentado. E aqui, eu já vou descer o decote, ó. Eu desço mais ou menos 4cm. Do decote da frente. Aí, aí eu vou retirar 1cm aí desse... Para a cava não ficar pegando debaixo do braço. Na hora que a gente for movimentar. Com o restante do tecido, nós vamos cortar as mangas. Então, eu dobro 20cm. Para a gente cortar as duas mangas de uma só vez. Eu faço essa dobra aí de 20cm de largura. Dobrada. Aí, quer dizer que tem 40cm aí de dobra, né? Para fazer essa manga. Dobrada, 20. O dobro da medida é 40. Aí, eu posiciono a manguinha desse jeito, ó. Vou dar uma inclinadinha nela aqui. Porque eu quero ela mais larga. Para colocar o lastex no punho também. Aí, ó. Na parte de cima. Eu vou aumentar aí uns 3 dedinhos. Vou fazer o desenho aqui no giz. Para vocês verem. Eu venho, aumento 3 dedinhos. Coloco assim, ó. No topo. Para a gente dar uma... Franzidinha nesse topo. E ficar mais fofinho. Aqui na lateral. Vem abrindo também. E aqui na largura dela. Eu vou deixar uma margem de 1,5cm a 2. Eu vou deixar essa manga com 20cm de largura. Vou deixar ela na largura total aqui dessa dobra que eu fiz, sabe? Para fazer o franzidinho na beirada e ela ficar mais soltinha. Eu posicionei aqui a régua para alinhar, né? Para alinhavar, ó. Aí eu já medindo aqui, ó. Deixo com 20cm. Se você quiser marcar lá com giz primeiro. Depois você marca para ficar tudo certinho. Se não quiser, você já pode cortar aí direto mesmo. Se tiver mais habilidade. E aqui eu vou deixar ela com 65cm de comprimento. Vou deixar ela mais comprida. Para na hora que eu colocar o lastex no punho, ela ficar aquele fofinho. Aí aqui, a gente já vem fazendo o corte. Essa manga, ela... Eu vou colocar aqui no alto dela. A partir de 15cm um franzido. Mas se você não quiser colocar o franzido, você pode colocar preguinha. Ah, Silvana, eu tenho dificuldade demais nesse franzido. Então você faz pequenas preguinhas fininhas, sabe? E aqui, ó. Eu vou retirar aqui um centímetro também. Para diferenciar frente e costas. Ah, mas a manga quando está franzida não precisa não. Aí se você não quiser fazer essa retirada, também não precisa. Eu gosto de retirar porque aí já fica... Você já sinaliza. O caimento já fica melhor. E é isso. Eu vou cortar agora aqui a gola. Como é que eu corto a gola? Eu vou medir o decote todinho com a fita métrica em pé. Para saber a largura que ficou aquele decote. Aí eu venho com a fita métrica em pé e marco o decote da frente. Prosseguindo com essa marcação aí, ó. Eu venho com o decote das costas e faço também com a fita métrica em pé. E encontrei 75 centímetros. Ah, o meu decote pode ser de um jeito, o seu pode ser de outro. E assim vai. Depende da largura do seu decote. Eu posso fazer ela com duas partes. No caso, eu vou fazer com ela inteira mesmo. Vou cortar a fita de 75 centímetros. Aí eu vou marcar de 10 a 12 centímetros. No meu caso, eu marquei 10, depois eu marquei 12. Mas você pode marcar 10 centímetros. Aí se precisar de refilar depois, você refina. A gente marca os 10 centímetros de altura. Para fazer uma altura de umas quatro carreiras. De quatro a cinco carreiras de lastenques. Porque aí fica uma altura boa para colocar no pescoço. Aí fica assim, ó. Vamos iniciar a costura agora pelos ombros aqui. Eu já fiz a costura dos ombros. Passei uma reta e um overlock. Eu vou fazer as duas maneiras. O decote fechado. A gola fechada. E a gola aberta. Tem gente que se sente bem com o decote fechado. E tem gente que não gosta do decote fechado. Então eu fiz um com aberturinha. Você colocar um laçarote e amarrar no pescoço. E o outro fechadinho. Esse primeiro momento que eu vou fazer o fechadinho. Então aí vem a primeira coisa que eu faço na gola. É uma bainha bem fininha. Eu viro uma vez, depois viro outra. Aqui eu já fiz a bainha, ó. E precisa de fazer a marcação do lastex? Não precisa. A gente vai guiar pelo guia. Ou você pode fazer marcações. Aqui eu vou trocar a bobina. Porque eu sempre faço esse procedimento. Porque eu acho que estraga a bobina. Eu, antigamente, eu... Nossa, eu já perdi muita bobina com isso. Então, não faço isso mais. Eu sempre tenho uma bobina separada pelas texas. Procedimento aqui é simples. Eu vou marcar de um em um centímetro. E fazer cinco carreiras de um em um centímetro. De distância. Vou usar o guia. Porque vai chegar um período que eu não vou conseguir. Então, eu vou precisar de estar usando o guia. Pra iniciar, você sempre inicia com retrocesso. E estica ela assim, ó. Pra você alinhar aí. Junta a linha guia. A partir da terceira carreira, já vai ficar mais amplo o caminho. Então, eu uso aqui o guia. E faço as carreiras até terminar as cinco carreirinhas. Finalizo com retrocesso. E aqui, no caso, eu acabei fazendo seis carreiras. Que eu achei que vai ficar melhor. Aí, pra quem gosta de fazer com o decote aberto. Não vai fechar do jeito que eu tô fechando aqui, ó. Eu tô fechando pra quem gosta dele fechadinho. Não fica... Não se sente incomodado. Aí, você vem e faz um retrocesso. Tô fazendo aqui com um ponto mais largo. Que depois eu vou desmanchar. E vou fazer ela abertinha. Aí, você vem sempre com um pontinho menorzinho. Pra ele prender bem mesmo aí nesses... Nesses... Amarradinho aí do negócio. Sabe? Depois você vem e passa um overlock, ó. E vai ficar desse jeito. Vou tirar esse pedacinho dele aqui. Porque eu não vou usar isso tudo aqui, ó. Senão, é... Fica feio se eu colocar com essa largura todinha aqui de... Sem lastex na blusa. Então, eu deixo mais ou menos um centímetro e meio. E vem cortando aqui, ó. Só lembrando aqui vocês que essa gola, depois de pronta, Ela ficou com a altura de 7 centímetros. Eu vou colocar esse decote do jeito que ele tá aqui. Pra quem gosta dele fechadinho. Mas pra quem gosta dele aberto, é só fazer a aberturinha lá de 6 centímetros e iniciar a colocação. Aí, no caso, pra mim não vai fazer diferença, porque eu vou tá abrindo ele e vou mostrar pra vocês aqui o procedimento. Aqui é ele fechadinho, ó. Então, pra quem gosta dele fechadinho, vai só finalizar com o verloque lá na barra. Aí, no meu caso, eu vou abrir ele aqui. E venho mostrar pra vocês. Aqui agora ficou fácil, ó. Eu abri 6 centímetros na parte das costas, onde eu marquei, né? Centralizei e marquei. Aí, eu abro 6 centímetros. Cortei esse viés aqui, ó. Um viés de 15 a 20 centímetros. E a gente vai colocar ele simples. A gente vem só com ele aqui assim, ó. Dobrando e colocando ele aqui. Antes disso, eu vou tá colocando duas tirinhas que eu vou tá embutindo aí nesse viés. Porque precisa de amarrar ele pra ficar solto, né? E eu não tenho botão aqui vermelho. Então, eu vou recorrer a essas tirinhas. Se você tiver botão, você pode tá colocando botão. As tirinhas são duas tiras de 50 centímetros por 4 centímetros. Eu vou dobrar e dobrar de novo. E venho rebatendo ela. Aí, ela fica desse jeito, ó. Eu vou colocá-la aqui por dentro do viés. Pra ele ficar embutido. Aí, eu já venho iniciando aqui a colocação desse viés. Dobradinho desse jeito. Da forma mais fácil possível. Pra poder não dificultar. Aqui nessa parte de baixo dele, eu dou uma suave esticadinha. Bem suavinha mesmo. Só pra na hora que eu fechar, rebater ele e não ficar enrugado. Aí, depois que eu costurei, eu vou refilar esse viés todinho. Pra na hora que eu for rebater, ele não ficar feio. Não ficar mostrando aquelas partes feio. E agora, é só finalizar. Eu vou rebater esse viés. Encaixando ele aqui bem certinho. Primeiro, eu dou um retrocesso. Aí, eu venho rebatendo ele. Pra finalizar, ele também encaixa bem certinho aí na pontinha. Os dois laçarotes já estão encaixados aí pra na hora que for amarrar. Depois do viés todo colocadinho, ele fica desse jeito. Eu ainda vou cingir aquele finalzinho de viés ali. Pra ele ficar mais apertadinho no decote. E fica mais ajeitado na hora que eu fizer isso. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui nas mangas, a gente vai marcar 15 centímetros nessa parte. E 15 centímetros com a fita métrica em pé nessa outra lateral. O meio dela aqui, a gente vai franzir. Ah, quantos porcentes? Vai franzir e depois você vai encaixar ele aí. Na hora que você for encaixar, aí você vai abrindo se tiver franzido demais. Ou se você quiser fazer preguinhas. É desse jeito. Depois que você franziu, você vai encaixar ela aí na peça. E vai levar e passar na máquina reta e na overlock. Você vai fazer o mesmo procedimento do outro lado. Encaixada, eu vou passar na reta e na overlock. Aqui é o cingido que eu falei com vocês. Vocês vão juntar o finalzinho dela aí. E cingir. Encontrando. Na hora que você cingir, fazer um retrocesso pra lá e pra cá, ela vai ficar segura. Decote. E agora a gente vai passar pras mangas. A gente vai passar também três carreirinhas de lastex aqui na manga. Antes disso, a gente vai fazer uma bainha. Eu vou passar um overlock. Vou virar e fazer uma bainha de um centímetro. Aqui no caso, eu já passei a bainha de um centímetro. Agora eu vou marcar aqui com a régua três centímetros. Aí eu vou fazer o risco, ó. Eu vou passar três carreirinhas seguindo a sapatilha. Mas se você não quiser, você fala, ah, eu não consigo fazer seguindo a sapatilha. Então você vem e faz os risquinhos com o giz mesmo. Ou com a caneta mágica. Aí fica assim, ó. Vai ficar assim. Desse jeito. Depois a gente vai fechar. Eu vou mostrar pra vocês aqui na máquina. Aí você vem e inicia o retrocesso. Faz uma carreira. Depois faz a segunda. Depois faz a terceira carreira. Até ficar desse jeito. Ficou desse jeito. Nós vamos virar no avesso. Não se esqueça do retrocesso aí, tá? Aí viramos no avesso e a gente vai fechar. Quando chegar aqui, você dá um retrocesso. Pra ficar bem presinho mesmo. E agora você vem fechando toda a lateral da blusa. A gente já tá quase finalizando. Não se esqueça de debaixo do braço a gente fazer o encontro da costura. É essencial esse encontro. E vai ficar desse jeito o encontro, ó. Sinaliza direitinho. Usa o macete aí do alfinete. Vamos passar o verloque agora. E finalizar aqui com a bainha na barra. Essa bainha eu deixei com um centímetro. Você sinaliza aí na sua máquina aí um centímetro e vem fazendo a bainha. E esse é o resultado da peça, ó. Ficou essa blusa. Eu passei, tá vendo? Quando você passa, ó. O lasteco, quando você passa, ele muda totalmente. Ele fica mais acertado. Ele fica muito mais bonito. E aqui ficou esse lacinho. Ah, eu não gosto de lacinho. Fica muito pano. Aí você vai e coloca um botãozinho. E o resultado da peça pronta é esse. Com a blusa fluida. Muito elegante. Muito chique. Pra ser usada com pantalona. Com saia. Você coloca uma botinha nesse inverno. Esse tecido Creper Flow. Ele é muito gostoso. Não amassa. Não precisa passar. Eu quero agradecer a todos que têm assistido aos nossos vídeos. Desejo a vocês excelentes costuras. Abraços. E até o próximo.